Gente, hoje sou eu que vou dar o recado direto da mesoclínica pra vocês Porque essa época de quase entrada de verão, de primavera As pessoas já começam a se mexer e a clínica está bombando Não tinha ninguém pra gravar comigo, vocês acreditam? Mas eu vou fazer aqui o convite pra vocês conhecerem a mesoclínica Pra quem já conhece, relembrar pra vir fazer aqui os seus peelings de verão Que são maravilhosos Eu já fiz o Universal Peel com o Dr. Tadeu duas vezes e adorei Achei assim que fez uma super diferença pra mim que não gosto de nada invasivo O Dr. Tadeu é uma pessoa que eu confio de olhos fechados E essa equipe aqui é queridíssima Aqui a gente faz também o peeling de fenol Que é maravilhoso, nós já falamos várias vezes aqui no programa Reposição hormonal Também pra emagrecimento Aqui na clínica, na mesoclínica A gente faz tudo com muita saúde Pra sair sempre visando essa parte da saúde Mas também a gente se sentir bonita Além de toda essa parte aqui Tem a parte estética Na parte superior Que tem a hidrosonioterapia que é maravilhosa Tem também todos os procedimentos estéticos Na estética da parte de cima E a gente fica muito feliz e muito segura de poder recomendar pra vocês Porque é uma clínica que já está há 30 anos no mercado Isso não é pra qualquer um E o Dr. Tadeu A gente ama de paixão Porque ele além de ser um profissional maravilhoso É uma pessoa maravilhosa também E ele diz exatamente aquilo que a gente precisa A mesoclínica fica na Américo Vespúcio Número 27 E vocês são minhas convidadas Pra vir aqui, ó E sair muito mais bonitas Muito mais felizes Com autoestima lá em cima Sempre Não esquecendo da saúde A mesoclínica semana que vem volta Com mais novidades pra vocês